Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca as suas mágoas Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas de um sertão em Luara Quando o amor termina perdido numa esquina E um violeiro toca a sua sina Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos Rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama